bom então galera nilso grito falando e no vídeo de hoje galera vou ensinar para vocês até divulgando seu serviço produto em grupos do whatsapp no automático sem gastar um centavo é isso mesmo ensinar para vocês a divulgar seus serviços produto o negócio sem gastar um centavo 24 horas por dia ok então o link do aplicativo vou estar deixando vou estar deixando aí nos comentários fixado você vai baixar o aplicativo vai estar lá e vai pedir logo quando você fosse a primeira vez é porque eu já tenho aqui na que você está vendo na tela quando você for usar a primeira vez vou te pedir lá para aceitar lá algumas coisas lá para conectar no seu aparelho é muito simples é só seguir o passo a passo e quando é que tá ele já foi feito isso você vai logo vai clicar no aplicativo vai cair logo nessa você não ter fez aqui logo de cara vai ter algumas mensagens aqui já para o padrão que já vem no aplicativo você explica na lixeira para poder tá apagando então a primeira coisa que você tem que fazer vem aqui nesses três pontinhos vem aqui em idioma e escolhe essa opção aqui ó português Brasil feito isso o aplicativo vai voltar aqui para tela inicial Ok para você vão ver assim essas duas opções são desmarcadas para poder o aplicativo tá fazendo as postagens é preciso que esteja habilitada essas duas funções aqui ok então vou já tem algumas postagens aqui eu pausei para te ensinando para vocês a fazer do zero o aplicativo serve para contatos e também para grupos nesse vídeo ensinar como fazer para postar em grupos no automático então vou clicar aqui nesse mais um aqui ou é um cheio não sei logo de cara você marca essa caixinha vai estar desmarcado aqui você já deixa aqui marcado aqui vai perguntar onde é que você qual a rede social o aplicativo que você vai usar qual aplicativo seu WhatsApp oficial que aquele mensagem seu negócio que é o business ou GB esse aqui eu não conheço ok então você vai colher vai escolher sua opção aqui o meu essa primeira e aqui embaixo você vai descer e vai clicar aqui em todos clicou em todos aqui tá dizendo que vamos vai publicar em todos os contatos ou em todos os grupos ok então marcou todos vocês descem aqui você vai colocar sua mensagem que vocês vai estar postando nos grupos então deixa aqui um post muito simples só para mostrar para vocês eu coloquei aqui novo vídeo do canal e coloquei um vídeo aqui lá do meu canal feito isso eu vou descer aqui embaixo ok aqui tá perguntando se você quer postar em um grupo ou em todos os grupos o aleatório se nós fomos postar em todos os grupos vamos clicar essa opção aqui ó em todos todos se nós fomos postar em um grupo só que já já mostrar para vocês como é você deixar um marcado e aqui você vai botar o nome do grupo é mais embaixo aqui você não vou votar aqui aqui em um se vocês quiser postar só em um grupo se vocês quiser postar em todos os grupos você marca essa opção todos ou então é um aleatório ok vamos supor que eu vou postar em todos os grupos eu tenho conectado no meu WhatsApp então vou deixar que todos marcados aqui vou botar quando de quanto em quanto segundo as mensagens vai estar repetindo eu vou botar aqui cinco segundos é o que eu uso ok aqui vai te perguntar se é para você colocar indivíduos grupos ou ambos individuais só é os seus contatos que você tem no seu celular se for em grupo vocês marcar grupos se for postar só em grupos se for postar só num número em contato você deixa essa opção se foi grupo vocês marca grupo se foi em ambos postar em contato e nos seus grupos você deixa ambos como um vídeo vou ensinar a postar só nos grupos só uso para grupo eu vou deixar aqui em grupos ok se eu fosse postar em um grupo só eu colocava aqui eu marcado essa opção aqui de um e aqui embaixo eu colocaria o nome do grupo mas aqui eu vou mostrar para você postar em todos os grupos depois eu mostro postar em apenas um grupo então vou descer vou ter o segundo ali vou descer aqui aqui eu não vou mexer nada aqui e aqui embaixo eu vou aqui vai perguntar se eu quero postar de a cada minuto regra de pausa para contato então aqui tá me perguntando o que eu quero fazer aqui aqui eu deixo por hora aqui ó galera e dá e bate certo e aqui eu boto um uma hora ok se você está vendo aqui e pronto feito isso eu deixo aqui embaixo e salva essa mensagem vou salvar essa mensagem aqui ó clicando aqui e pronto essa mensagem já tá pronta para estar postando em todos os grupos que eu tenho então o que é que vai acontecer toda vez que uma pessoa digitar uma mensagem lá nesse grupo automaticamente é meu a minha mensagem vai estar postando nesse grupo automático vamos lá dá uma olhada deixa eu fechar aqui eu vou entrar aqui no WhatsApp e vocês vão ver aqui ó como você está vendo aqui já começou a postar vídeo novo no canal clicando aqui já aparece aqui toda vez que uma pessoa mandar uma mensagem aqui dentro do grupo é a minha mensagem vai ser postada também então digitar essa mensagem aqui logo em seguida aqui já foi digitada a minha mensagem ok vamos botar aqui para estar esperando a marca ok então toda vez que uma mensagem aqui for digitada aqui dentro automaticamente o bote vai mandar a minha mensagem também ok bom então aqui foi no grupo 20 digitar alguma coisa aqui e automaticamente o bote respondeu com minha mensagem que o meu poste aqui então agora já tá tarde da noite não tem pessoas divulgando aqui no grupo mas toda vez que uma uma mensagem chegar chegou a mensagem aqui vamos ver se nossa mensagem vai chegar no automático como você está vendo chegou aqui ó 13 15 ok 13 15 da manhã aqui grupo 16 mandaram mensagem e automaticamente já foi enviada a mensagem enviada a mensagem também como você está vendo aqui três grupos diferente aqui ó foi grupo 16 grupo 20 grupo 16 grupo 20 e esse grupo aqui ó